Fazemos diversas missões de evangelização, pastorais, também temos as nossas obras sociais e para manter tudo isso e também para ajudar na formação de novas religiosas, nós precisamos de você. Vivemos da Divina Providência, Deus que nunca nos deixou faltar em nada, mas para isso ele usa de pessoas generosas que nos ajudam ao longo da nossa missão. E é esse o convite que nós fazemos para você, torne-se um benfeitor mensageiro e faça parte da nossa família religiosa, contribuindo e evangelizando conosco. É isso mesmo, e para nós é uma grande alegria também poder faltar com a sua ajuda, porque você assim está evangelizando conosco. Assim estendemos nesse sentido as nossas mãos a você, ajude a nossa família religiosa a trazer Deus cada vez mais aos corações, às almas, nosso povo tão cedente da graça e da misericórdia do Senhor. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Lembre-se, nós contamos com você, reze por nós, essa é a sua primeira missão. E também se você puder, nos ajude nesta obra de evangelização. Que Deus te abençoe.